Começa agora o programa do Haddad e o Presidente Dizzi! Você lembra o período em que o PT governou o Brasil? Nada a ver com esse Brasil da cabeça de Bolsonaro. Mesmo com alguns erros cometidos, não dá pra negar. Foi um período de paz, de democracia, liberdade e oportunidades para todos. Foi o tempo de maior crescimento econômico e social e o Brasil nunca passou perto dessa Venezuela da campanha deles. Nesse período, o Brasil saltou de 13ª para a 6ª economia mundial. E teve um crescimento maior que a média das economias mais avançadas no mundo. Mais de 20 milhões de empregos foram gerados e pela primeira vez na história, o Brasil atingiu o pleno emprego. O salário mínimo praticamente quadruplicou. A Petrobras se tornou a 4ª maior empresa do mundo. As refinarias funcionavam a todo vapor. E os preços do gás e dos combustíveis cabiam no bolso dos brasileiros. 36 milhões de pessoas saíram da miséria. A pobreza e a mortalidade infantil caíram pela metade. Com o ProUni, o Fiei Sem Fiador e o Novo Enem, as portas da universidade se abriram para mais de 2 milhões de alunos. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho da casa própria para milhões de famílias. Foi a maior transformação social da nossa história e o brasileiro chegou a ser considerado o povo mais otimista do mundo. Não se deixe enganar. Não troque um caminho certo pelo duvidoso. Não troque a paz pelo ódio. A dade é sinceridade e democracia. Nós, brasileiros, já provamos que não somos inferiores a ninguém. Quando andamos no rumo certo, com democracia e paz, essa nação é capaz de brilhar, ser querida e admirada no mundo inteiro. Aliás, o mundo ama os brasileiros e torce também pela sobrevivência da nossa democracia. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Sou professor e acredito na força da educação e do trabalho. Somos todos pelo Brasil. Eu quero atajar, e vamos junto a ele, pelo Brasil, por todos nós. Eu quero atajar, e vamos junto a ele, pelo Brasil, por todos nós. É 13. É 13. Todos pelo Brasil. 13. Você sabe mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon. Steve Bannon é acusado de sabotar regimes democráticos pelo mundo. Ele utiliza notícias falsas, as fake news, para espalhar medo e violência para vencer eleições. Bannon é especialista em espalhar terror no mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acreio. Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você sabe o que é tortura. E isso é tortura. O torturador mais sanguinário do Brasil foi Coronel Ustra, o maior ídolo do Bolsonaro. Eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você grita de dor. Você pede o Filipe e cai no chão. Eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. Em um momento de maior dor, foi o Ustra levando. E os dois filhos assim, na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Lembro de entrar na cela e ver meus pais sem se mexer, muito machucados. Muitas pessoas foram torturadas, muitas foram assassinadas e ele sempre comandando essas torturas. Bolsonaro chegou a homenagear Ustra no Congresso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu me senti derrotada, sabe? Você não pode defender esse cara. Porque esse cara já foi declarado torturador. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Pior, Bolsonaro nunca escondeu o que é contra a democracia e defendeu a morte até de inocentes. Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil, perseguem, agridem e até matam. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vagabundo, matamos 30 mil. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele.